A gente já começa destacando uma ação conjunta das polícias de São Paulo e Mato Grosso do Sul que resultou na prisão de dois traficantes e 140 quilos de maconha. É maconha pra mais de metro, meu querido. O Henrique Neto tá no ponto já, tá ao vivo com a gente. Tem mais detalhes sobre essa apreensão. Henrique, boa tarde pra você. Conta pra gente como é que se deu essa apreensão aqui na região. É com você. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Tranquilo. Bom, essa ação conjunta de policiais de Mato Grosso do Sul com policiais de São Paulo resultou aí na prisão, então, de dois traficantes, como você já falou, nos primeiros minutos de hoje. Os investigadores da Dizy, lá de Jales, município paulista, abordaram um automóvel no distrito de Iolanda, lá no estado de São Paulo. E localizaram no interior 99 quilos da velha chibaba, a maconha. Portanto, pesaram aproximadamente 88 quilos. O rapaz de 24 anos foi preso em flagrante na ação. Aos policiais de São Paulo, juntamente com os policiais de Mato Grosso do Sul, estavam investigando um rapaz há algum tempo. E, diante do flagrante, aí o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, foram até o local, onde observaram o veículo sair horas antes. E aí localizaram mais 56 tijolos de maconha que pesaram 49 quilos. E um outro rapaz, que estava no imóvel, também acabou preso em flagrante. Os investigadores foram coordenados aí pelo delegado da Dizy de Jales, o doutor Ademir Sanches e o doutor Fernando Casati, aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é o doutor Fernando, que é aqui da terceira delegacia onde eu estou. O Rodrigo, uma informação aí para os nossos ouvintes e telespectadores e o pessoal nas redes sociais também, do Pulseira de Prata, é que hoje estava previsto para se apresentar aqui na terceira delegacia aquele rapaz envolvido naquele homicídio na semana passada, na quinta-feira, tá? Então, como a equipe policial, o doutor Fernando, toda a equipe estava aí em diligências pela cidade, e foi transferido para agora à tarde. Então, na tarde de hoje, será aqui apresentado o rapaz apontado como o suspeito daquele homicídio ocorrido na última quinta-feira aqui no bairro Guanabara, tá? Então, fica aí a expectativa para a apresentação desse rapaz, e a gente veio procurar o doutor Fernando aqui para conversar com ele, mas ele está nas ruas, porque aconteceram uns furtos aí, o pessoal está em diligências, ok? São as informações que nós temos aqui direto do terceiro distrito policial em Três Lagoas. Eu volto com você no estúdio.